E aí, tá gravando aí pro YouTube, é o da Mayumi Watanabe, porque, pô, ela é muito gata, cara, minha namorada, inclusive. E aí, tá gravando, tchau, tchau, tchau. E aí, rapaziada E aí, daqui vai começar mais um vlog da Mayumi Watanabe Eu sou o namorado dela Eu sou lindo e gostoso Mentira, eu sou nada, estou soltando Pode cortar essa parte Enfim, estamos aqui em Okinawa Vamos pro aquário Um dos maiores aquários do Japão Ou se não, o maior aquário do mundo É só ele Oh yeah E aí 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 Rapaziada, eu apresento pra vocês Aquela tartaruga do meio ali E aí Esse aqui ó É a tartaruga coça-coça Ele gosta de coçar ó Aí ó, tá vendo que ela se mordendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você escreve ali? E aí rapaziada, estamos aqui 25 de março, estamos aqui na 25, está vazio hoje, dia de feriado Aqui tem até letra japonesa né? Você está comendo no Brasil, variedade de países, spa, vocês estão vendo vários asiáticos por aqui Na liberdade, a gente vê na liberdade Aqueles pessoas da Coreia, da China, vendendo os barracos deles lá Estamos nos camelodeiros vendo nas galerias E isso aí rapaziada, estamos aqui no 25 de março E é nóis Música Mostra aí ao redor como é Olha Aquele tubarão ali, deixa eu falar pra vocês Aquele tubarão rapaziada que vocês estão vendo aqui Nada mais nada menos que o megalodon, ele está de enfeite ali agora Música Música O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.